A tuberculose é uma doença transmitida pelo ar e que atinge frequentemente os pulmões. Toda tosse persistente deve ser investigada para a tuberculose. A tuberculose tem cura e a prevenção, o diagnóstico e o tratamento estão disponíveis no SUS. A tuberculose chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e causou a morte de muitos indígenas e africanos escravizados. O fato de várias pessoas da mesma família se contaminarem criou a ideia da doença como uma herança de morte. As propostas de destruição dos cortiços e de criação e expansão de sanatórios por todo o país reforçaram a imagem negativa da doença, ligada à pobreza e exclusão social. Esse passado, relacionado a mortes, reproduziu crenças inadequadas e medos, que chamamos de estigma. Estigma. Imagem negativa associada a certo comportamento, característica, grupo, etc. O estigma aparece até hoje nas situações de discriminação às pessoas com tuberculose. Distanciamento de amigos e familiares, medo de compartilhar objetos, comentários sobre a aparência, isolamento no ambiente de trabalho e até mesmo demissão por causa da doença. Essas atitudes podem vir de qualquer pessoa, mais próximas, desconhecidas ou até profissionais da saúde. O comportamento discriminatório pode gerar sentimentos como vergonha e solidão, reforçando a imagem negativa da doença. Hoje, o medo da tuberculose não faz nenhum sentido. Isso é uma herança do passado, que já não combina com a nossa realidade. O tratamento dura no mínimo seis meses. Quando a pessoa toma a medicação corretamente, a doença não é mais transmitida. Pessoas vivendo com HIV e AIDS, em uso de medicamentos que baixam a imunidade, que receberam transplantes, em más condições de renda, alimentação e moradia, têm mais chances de desenvolver a doença. Você sabia que qualquer pessoa, independentemente de classe social ou condição econômica, pode ter tuberculose? Então, vamos conversar mais sobre a tuberculose e espalhar a informação sobre os direitos dessas pessoas. Direito à privacidade e sigilo sobre a doença. Direito ao trabalho. Direito de circular por todos os lugares e, principalmente, poder falar sobre o diagnóstico sem medo de ser discriminado. Defenda os direitos das pessoas com tuberculose, denunciando as atitudes discriminatórias. Vamos acabar com o estigma e a discriminação. Direito de circular por todos os lugares. Direito de circular por todos os lugares.